Caracterizada por uma dor crônica, a fibromialgia é uma síndrome clínica que acaba se manifestando por várias partes do corpo, principalmente nos tendões e nas articulações. Ela está relacionada ao funcionamento do sistema nervoso central e o mecanismo de supressão da dor. A patologia atinge mulheres em 90% do caso. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artística Amatoide Muito Além das Juntas. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. O vídeo de hoje é falando sobre a fibromialgia e os exercícios físicos. Se você tem interesse em saber, já peço que te deixe o seu like, conto muito, gente, com um like para ajudar muito o canal, o seu comentário e se inscrever aqui no Artística Amatoide Muito Além das Juntas se você não é inscrito. Tá bom? Peço que vocês assistam o vídeo até o final e eu agradeço de coração. Então, bora lá saber mais a respeito então, gente. A estratégia mais recomendada pelos médicos aos pacientes diagnosticados com a fibromialgia é a prática regular dos exercícios físicos. Os estudos acabam analisando e pesquisando, acabam constataram que as atividades físicas regulares são eficazes e muito no controle dos sintomas muito comuns da síndrome, como a dor no corpo e o distúrbio do sono e da fadiga. Esses estudos acabam verificando ainda que os pacientes, na maioria, 61% das mulheres que não praticavam nenhum tipo de exercício físico, com o foco nisso, acabavam sentindo mais dores. Então, o que praticava os exercícios físicos, sejam aeróbicos, acabaram aí constatando que exercitar o corpo pode ter um impacto muito positivo na redução da dor. Os exercícios aeróbicos, como eu falei, e também as caminhadas, que é um exercício aeróbico, a natação, corridinhas, ciclismo, dança hidroginástica, acabam incentivando a liberação dessas substâncias naturais do corpo que promovem a sensação de bem-estar. A prática de atividade física acaba liberando a endorfina, por exemplo, que é um anestésico natural. Movimentar o corpo acaba reduzindo a dor e ainda melhora o sono. Os especialistas da área de reumatologia explicam que os exercícios fazem com que as fibras nervosas, antes mesmo envolvidas na sensação de dor, sejam direcionadas para outras funções, como o equilíbrio e o tato. Os exercícios físicos são uma ponta da estratégia terapêutica para poder amenizar os sintomas da fibromialgia. O acompanhamento médico é muito importante e fundamental para o sucesso do tratamento. Por se tratarem de uma doença crônica, infelizmente, muitos portadores são desencorajados a procurar tratamento e piorando o sofrimento físico e psicológico. A gente sabe que a dor é real, embora não tenha uma ação inflamatória ou represente lesões mais graves, mas só a administração de medicamentos não é o suficiente. A abordagem para o tratamento deve ser multidisciplinar, ou seja, multidisciplinar e constante, e também utilizando os exercícios físicos. Por isso, recomenda-se que os portadores de fibromialgia começam a praticar exercícios de uma forma gradual. Assim, acaba amenizando e pode ter certeza que ajuda bastante, óbvio, de acordo com seus limites. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você chegou até o final, muito obrigado. Comente, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva aqui no canal se também não é inscrito. Vai ajudar bastante, gente. E eu agradeço de coração. Fiquem todos com Deus. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, as nossas redes sociais é aqui embaixo. Você clica aqui no Mostrar Mais. Tem lá a página e grupo no Facebook. A gente tá no Twitter, no Instagram. E também tem um grupo do WhatsApp, onde você só clicar nos links que você já entra direto aí. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.